Jogo aberto Pernambuco Enquanto a torcida do Santa está com uma mão na taça, jogadores e comissão técnica estão com os dois pés no chão É importante que você tenha sim um pouco de inteligência, um pouco mais de inteligência para jogar Mas tem que entrar no clima do jogo, clima de decisão, que é importante estar ligado desde o primeiro jogo Os rubro-negros estão nervosos A máscara de Jason nunca foi tão bem-vinda Afinal o esporte precisa renascer para forçar a terceira partida Em nome de Jesus, nossa fé e nós vamos trabalhar para isso O inicio não demora muito em campo não Logo aos dois minutos toma esta bolada no rosto e desaba O lateral é atendido e volta para o jogo Só que mais uma vez precisa sair E agora não volta Pálido e assustado fica no banco de reservas Dá claramente para perceber a pergunta dele ao conversar com o médico rubro-negro O que é que eu estou fazendo aqui, cara? A memória de Cicinho parece ter sido afetada Cicinho, você não lembra de nada, Cicinho? Não lembro, cara Você não lembra nem da bolada? Eu não lembro O lateral vai para o vestiário Em campo, os jogadores não acertam o pé Acertam a canela do adversário Melhor ficar com o cartão por perto O juízo vai precisar dele Já o esporte precisa atacar? É isso que faz o leão Mas assim como no clássico anterior Desperdiça cada chute E assim como no clássico anterior O Santa aproveita o contra-ataque Lançamento de Raul para Caça Rato Ele invade a área, corta magrão E toca para o fundo do gol 1 a 0 tricolor A vantagem é ainda maior Só que o rubro negro Não se dar por vencido Nunca Melhor o torcedor do Santa começar a rezar A cada ataque do esporte O jogo pega fogo Só existe um santo capaz de apagar este incêndio Tiago Cardoso Um milagre a cada defesa Vira protagonista Eu não entrei no jogo pensando em ser protagonista Entendi no jogo pensando em ajudar a minha equipe A não tomar gol Graças a Deus estou conseguindo Espero no final a gente consiga o título que é o mais importante Quando a bola passa por ele Sorte de goleiro campeão A trave para Felipe Menezes Por cima ou por baixo Está difícil para o Leão O Tiago teve sorte aí Algumas bolas As bolas acabou indo em cima dele Mas vamos procurar tirar dele Que agora a gente vai fazer o gol E vai conseguir virar o jogo A única vantagem dos rubro-negros É no número de jogadores Caça Rato mete a mão na bola Toma o segundo amarelo E é expulso A bola quicou ali Pegou na minha mão O esporte tenta aproveitar a diferença numérica É pressão em cima do tricolor Mas a ansiedade faz os rubro-negros errarem É aí que o Santa usa o contra-golpe para assustar a torcida do Leão Magrão se esforça para evitar o segundo gol tricolor Até que Martelotti chama esse cara aí Sandro Manuel Depois de uma boa conversa O volante entra no lugar de Denis Marques E quando os rubro-negros ganham um novo fôlego É justamente Sandro quem liquida a fatura para o Santa O volante parte para cima de Tobi Dribla o marcador E coloca no ângulo de Magrão Gol, laço Festa Coral Categoria do Sandro Manuel Rapaz 2 a 0 Santa O jogo segue Mas a vantagem tricolor é praticamente impossível De ser tirada pelos rubro-negros Por isso a torcida do Santa é quem faz a festa na Ilha do Retiro Enquanto a torcida do esporte deixa o estádio Os tricolores já podem comemorar E se preparam para o tricampeonato A festa toma conta do banco de reservas visitante Mas o grito só sai da garganta Quando o juiz apita Santa tricampeão Três vezes em cima do esporte Jogo aberto Pernambuco